Nova York, uma cidade completa. Seria a capital do mundo? Não sei. Talvez. Não importa. Mas o que sei é que lá se encontra de tudo um pouco. Ou de tudo um muito. Esse foi o destino da minha última viagem. Essa viagem teve como motivo profissional criar um vídeo sobre o cenário de café em Nova York. Mas o motivo pessoal foi, de longe, o mais importante. Eu fui pra lá com a missão de realizar um sonho. Talvez não realizar, mas pelo menos facilitar. E é o sonho da pessoa mais importante da minha vida. Minha mãe, Dona Deisa. E os dois maiores desejos da minha mãe eram... Mãe, diga aí quais que são os seus dois sonhos em Nova York. Ir na igreja do Brufe. E o que mais? E... E aonde? E ver Nova York enfeitado de Natal. Ela esqueceu o próprio sonho. Isso. E ver Nova York enfeitado de Natal. Exatamente. É isso aí. A minha mãe falou um tempo atrás, ainda no início desse ano, que tinha essas duas vontades. Não sei se são sonhos, mas pelo menos duas vontades muito fortes. E o que eu respondi pra ela foi... Bora. Vamos embora. E chegou o dia da gente realizar esses dois desejos. Não sou gênio da lâmpada, mas vamos realizar esses dois desejos. Mas é o gênio do filho. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o cenário de café em Nova York e o que mudou de 2018 pra cá. E vou recomendar e fazer um review sobre as cafeterias que eu visitei por lá. Então prepare o seu café e junte-se a nós nessa jornada. Tchau, 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 tchau. E aí, mãe? Vamos viajar, mãe? Vamos na essa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso primeiro dia em Nova York. Na verdade, o primeiro dia foi ontem. Como é que foi o dia, mãe? Ontem foi o melhor dia. Foi uma merda. Foi caótico. Cheio de contatempos, imprevistos. Mas graças a Deus tudo foi solucionado. Ninguém aqui tava com humor pra filmar. Foi só perrengue, só problema ontem. Mas hoje muita chuva. Isso que nos atrapalhou muito. Chuva e vento. Chuva e vento, erros de outras espécies. Então ninguém tava com humor pra filmar. Mas hoje a gente vai ter um passeio legal. E vamos lá. Bom, a última vez que eu estive em Nova York foi em 2018. E o cenário era consideravelmente diferente. Naquela época, naquele ano, dificilmente se encontrava um café filtrado a ser servido numa cafeteria. Geralmente eram aqueles cafés de... Se você queria um filtrado, algo diferente de um espresso ou um cappuccino, era aquele filtrado de cafeteira ban. De cafeteira. Isso me frustrou um pouco na época. Mas as bebidas com leite... Os expressos eram legais, mas as bebidas com leite sempre foram o forte deles. Desde 2018. Basicamente, os dois únicos lugares que eu encontrei um filtrado de qualidade na época foram na Félix, Coffee Roasters e na Blue Bottle. Mas agora, em 2022, o cenário mudou consideravelmente. Nossa jornada começou na Kulture Espresso, uma cafeteria que serve filtrados, expressos e diversas bebidas com leite. E aí, eu vou começar aqui, ó. Um espresso, um espresso bruto. Vamos ver como é que... É esse café. Bom, hein? Bom, me surpreendi, filho. O primeiro espresso que eu tomei aqui em 2018 era bem chocolate, puxando pro amargo mesmo, né? E, cara, esse aqui é um espresso muito bem cheirado. É um espresso mais simples, né? Notas de amêndoas, essas coisas. Mas tem uma CDzinha ali. Talvez uma coisa de frutas amarelas. Gostei, cara. Gostei, me surpreendeu. E... Para desprovar o flat white. Também muito bom. Mas isso aqui, pra mim, não é surpresa, porque é americano. Sabe fazer muito bem bebidas com leite. E você, mãe? Tá curtindo aí o teu chocolate quente? Um balde de chocolate quente. Uma refeição, quase. E fora o café, o chocolate quente e o cookie que a minha mãe pediu estavam muito bons. Lá é possível comprar pacote de café também. E por falar em compras de pacote de café, em média, em média, eu achei pacotes de entre 18 dólares a 35 dólares. Sendo esses 18 dólares os cafés mais simples, né? Se ali, você lia a nota dos cafés, tinha ali chocolate, caramelo, uma coisa bem mais simples. E esses de 25, você já encontrava de 25 uma coisa mais exótica. Esses de 35 também. Eram cafés mais complexos, mais exóticos. Basicamente, é isso que você tem que gastar pra comprar um pacote de café de 250 gramas lá. E o legal de comprar pacote de café fora do Brasil é que no exterior você tem acesso a grãos do mundo inteiro, com torra nova. O que não é permitido... Não é que não é permitido, o que é difícil de encontrar aqui no Brasil. Então, às vezes, vale a pena dar mais de 100 reais em um pacote de café. Eu mesmo trouxe dois, assim, excepcionais. E aí, mãe, acabamos de sair dessa nossa primeira cafeteria aqui em Nova York. Uma cafeteria mesmo, decente. E o que você achou, mãe? Eu achei excelente. O chocolate quente estava maravilhoso. E o cookie, apesar de gorduroso, muito gostoso. É bem gorduroso. Mas, assim, em viagem, a gente abre um pouco a exceção, né? Sim. O chocolate quente estava maravilhoso. Hoje eu já acordei animado, porque eu vou com a minha mãe num dos passeios que eu mais gosto de fazer aqui em Nova York. Vai ser a parte voltada pra minha mãe, né? E a parte voltada pra mim, pra gente, na verdade. Vai ser uma das cafeterias que eu mais gosto de beber lattes e cappuccinos aqui. Tem umas latte artes bem bonitas. Eles mandam bem nisso. Nossa segunda parada foi na Freesome Espresso. Esse lugar é o meu preferido pra tomar cappuccinos em Nova York e, assim, em todos os lugares que eu já visitei. Eu vim aqui em 2018 e fiz questão de voltar. O Tullian manda muito, muito bem nas latte artes. Ele realmente faz uma arte ali na xícara. E é muito gente boa, cara. É sério. A textura dos cappuccinos da Freesome, cara, é coisa de outro mundo. A Freesome, a cafeteria Freesome, pra quem gosta de bebidas com leite, é parada obrigatória. E os cappuccinos são excelentes. O café também. O café também, muito bom. E, cara, eles começaram a vender açaí. Eu perguntei pro Tullian, que tá ali atrás. Ele falou que tem ficado cada vez mais popular aqui em Nova York, açaí. E vou provar. Não poderei deixar de provar. Minha mãe falou que ela gostou tanto desse cappuccino aqui porque lembra o meu. E, realmente, assim, o estilo de cappuccino que eu faço, eu vim aqui em 2018, né? Esse aqui é um estilo bem parecido com o do Emerson. Quem aqui no Brasil e já tomou algum latte cappuccino do Emerson vai se identificar. E é meio que a mesma escola, assim, da textura de leite, da quantidade de café pra leite. É muito bom. Eu gosto muito. A terceira parada simbólica foi a cafeteria Blue Bottle. Simbólica porque em toda Manhattan tem cafeterias Blue Bottle. É uma franquia, uma rede de cafeterias. Não é uma franquia. Acho que é uma rede de cafeterias. É. Então, toda hora que eu queria ter um café bom e tava longe das cafeterias da minha lista, ao invés de eu ir num Starbucks, eu ia numa Blue Bottle. E pra pedir um café bom na Blue Bottle tem um macete. Tente pedir por um café que seja um pouco mais frutado pra você ter um café um pouquinho mais exótico. Porque senão, eles vão colocar um café que é mais ali do expresso, entendeu? Então, é... Não vai me agradar muito. Então, pode não te agradar tanto também. Então, eu pedi ali um mais frutado que eles me deram e... Hum. Tá realmente muito bom, cara. Muito top. A Blue Bottle é um excelente lugar pra comprar equipamentos de café também. Desde canecas da Blue Bottle ou acessórios da marca até equipamentos mais complexos como uma Fellow EKG, uma chaleira elétrica da Fellow. Inclusive, foi lá o lugar onde eu achei a Fellow EKG mais barata de toda Manhattan, que eu visitei. Eu achei por 140 dólares, enquanto em outros lugares eu achei até a 190 dólares. Então, era uma diferença considerável aí, principalmente pra quem ganha em real. Então, fica aí a dica. Música Nossa quarta parada foi na cafeteria Coffee Project. Essa cafeteria, o próprio Google me indicou e me surpreendeu. O lugar é pequeno, mas é muito aconchegante e o que me fez voltar lá mais de uma vez foram os filtrados. Eu pedi dois grãos que estavam sensacionais. Eu até acabei por levar esses grãos pra casa, né? Na verdade, eu levei o que eu mais gostei e peguei um outro pra provar. Pra provar que lugar sensacional pra tomar um café filtrado. Eles vendem também bebidas com leite, expressos, qualquer tipo de café, God Brew. Mas esses filtrados, pra mim, foram especiais. E por eles serem uma torrefação e venderem pacotes de café na cafeteria, é uma recomendação fortíssima, caso você queira levar um pacote de café bom, muito bom, pra casa. Essa cafeteria aqui não foi nem dica de ninguém. O Google dá boas dicas. O que eu fiz? Eu joguei no Google Special Coffee Shop no Maps e ele começou a me dar um monte de cafeteria. Quando você clica na cafeteria, você consegue ver fotos das bebidas, fotos que os próprios clientes colocam. Essa aqui tá com uma cara de cafeteria especial. E eu não errei, não. O Google não errou, não. Ele... Me deu uma excelente escolha. Isso aqui tá com gosto. Além do frutado e do floral que esse café tem, vem um gosto de chocolate ao leite. Tá muito maneiro. Junto com o Café, a gente coloca essas plaquinhas aqui, olha. Com toda a informação. Sendo que é o Café do Panamá, que a minha mãe pegou, né? E eu também, outra dica. A gente pegou dois cafés e a gente consegue provar os dois de cada um, né? Vem na jarrinha e tem até um QR Code aqui pra caso você queira ver a informação do café mesmo. Como eu gostei dessa cafeteria, que eu até já esqueci o nome, mas tá filmado aqui, eu já consigo pelo menos ver. E a gente agora vai pra uma outra cafeteria que fica perto de um... Fica num bairro que eu gosto, fica até um parque lindo ali na frente. Mas enfim. Mãe, o que você achou dessa cafeteria comparado com as outras que a gente viu em Nova Iorque até agora? Eu achei uma das melhores que nós fomos. Porque tinha o coado. Tinha o café coado. Café coado, que eu adoro. E tinha coisas mais assim, finas, coisas mais sofisticadas. Sim, sim. Minha mãe tava toda hora, tá, me leva no lugar pra tomar um café coado. Tô com saudade pra te tomar um café coado. E a gente conseguiu. E eu fico feliz em ver como o cenário de café de Nova Iorque cresceu, né? Desde 2018 pra cá. Pelo menos naquela época. Eu tive dificuldade de encontrar cafés mais frutados, cafés... Lugares que vendessem um filtrado. Era mais... Capitino Expresso, bebidas com leite, né? E cafés mais achocolatados. Mas o cenário mudou muito. Até o Tulian, do Frierson, me falou que, assim, de 2018 pra cá, o café ficou muito mais popular na cidade. Então, tô feliz. E que café teria boa? Já tô levando um café de lá. R$ 45 do segundo tempo, eu recebi a seguinte mensagem. Vai no La Cabra. É tipo... É de ser uma torrefação. A Dinamarca, se não me engano, acho que eles devem ter uma sede por aí. E, meu, a cafeteria é mais legal que eu fui, cara. De conceito, é... Puta, é bem massa. É bem dinamarquês mesmo, sabe? Tipo, tudo branco, monocromático. Tem uns folhados gostosos. Mas toma o coado. Bem diferentão, assim. Acho que, na real, toma o coado expresso, né? Mas o que eu gostei muito foi o coado. Não deixa de ir, não. É bem, bem legal. Mãe, o Mohamed falou que... Recomendou uma cafeteria aqui e ele falou que é o melhor coado aqui de Nova York. Quer conferir? Vamos lá. Vamos ver, pô. Cara, a La Cabra rivalizou muito forte com a Coffee Project no sentido tomar café filtrado. Tem a mesma pegada de extração, os cafés estavam num nível muito parecido. Só que o ambiente da cafeteria é maior. Então, possivelmente, você vai conseguir um lugar para sentar com mais facilidade. Tem mais coisas para comer e coisas, pelo que eu vi, eu não cheguei a provar, mas, pelo que eu vi, de muita qualidade. E vende mais equipamento de café. Eu cheguei a ver balanças acaia lunar e outros equipamentos. Então, realmente, como cafeteria, eu achei até uma cafeteria mais completa. Mas, em relação à extração. Bom, depois de andar quase meia hora para seguir a recomendação do Mohamed, vamos ver como é que está esse filtrado aqui. Mohamed, valeu pela dica. Realmente estava certo. O quadro aqui é muito bom. Eu ainda fiquei balançado se essa aqui é melhor do que a outra que eu fui que eu esqueci o nome, que eu vou colocar o nome aqui. ou se essa é melhor. Talvez eu tenha preferido o café da outra, mas, cara, se você quer um café etíope com... Está com uma nota muito forte aqui, parece um tutti-frutti, cara. Muito bom, muito bom, floralzão. Gostei. Obrigado pela dica. Mãe, seja sincera. Gostou ou não gostou? Gostou, gente. Sinceridade? Os poucos coados gostou. Gostou o que eu tomei aqui. É? É, o primeiro foi do Friisson. Não, no Friisson a gente só tomou cappuccino. Não, no outro. Aquela... Esqueci o nome, esqueci o nome. Esqueci o nome. A melhor cafeteria que nós fomos. Você procurou aquela. É, mas esse está bem próximo. Maravilhoso, adocicado, muito bom. É, assim, em relação ao café, eu estou com a minha mãe, eu ainda preferi a cafeteria. Deixa eu ver o nome da cafeteria. Coffee Project. Aquela ainda foi a minha preferida, mas essa aqui, para coados, está muito boa também. O Expresso também deve ser bom, só que eu já estou legal de café hoje, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas, vale a pena vir aqui no La Cabra. Esse. Isso. Isso mesmo. Foi esse o café que a gente mais gostou até agora. Maravilhoso esse café. É. Eu me sinto uma pessoa muito realizada por viver do meu canal do YouTube, por tirar o meu sustento de duas paixões que eu tenho na vida, que é o café e o audiovisual. E uma empresa que tornou isso possível, que acreditou em mim lá no início do canal, naquele início que é difícil, onde você só trabalha de graça e não ganha nada, quando eu tinha menos de mil inscritos, inclusive, foi a Net Cafés. E nesse vídeo, que é quase um especial de fim de ano, que é quase um vídeo comemorativo, eu faço questão de agradecer a Net Cafés. Julio, obrigado por ter acreditado em mim, por ter acreditado no projeto. Eu sempre lembro disso e sempre sou muito grato. Galera, a Net Cafés, além de oferecer cafés incríveis, além de oferecer um café que sempre chega com tornova, te oferece um cupom de 10% de desconto, que é o cupom NÃO SUO BARISTA10. Então, vamos honrar quem acreditou no canal, vamos honrar a quem acreditou no projeto quando era pequenininho, pequenininho, ainda pequeno, mas quando não tinha nem perspectiva de ser um canal da forma que é, não tinha nem a qualidade que tem hoje. Então, vamos honrar essas pessoas. Adquira seus cafés no Net Cafés, se surpreenda com a qualidade, os cafés são excelentes, eu uso há mais de dois anos. Adquira os cafés no Net Cafés com o cupom NÃO SUO BARISTA10. E, Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Olha só, os enfeites de Natal já estão começando a aumentar aqui nessa rua, a gente está perto de ver, o que você mais quer ver. A segunda coisa que você mais quer ver, o que você mais quer ver, os enfeites de Natal. Vamos lá, está perto, falta pouco. Estou criando ali, olha os enfeitinhos. Olha, olha. Paparazzi. Aham. Olha isso aqui, chegamos na árvore. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso, olha isso. Vamos ver, vamos ver vocês. Ah, que coisa mais linda. Olha. Bom, lembra que eu falei dos dois sonhos da minha mãe? Eles se realizaram. Minha mãe ficou maravilhada com Nova York no Natal. Realmente é uma cidade que fica muito enfeitada, é muito bonito. Tem shows de Natal pela cidade, tudo fica enfeitado, tudo fica lindo. E se emocionou demais com o coral da igreja, do Brooklyn Tabernacle. Pela primeira vez em 28 anos eu pude viajar sozinho com a minha mãe. Só eu e minha mãe. E isso aí foi fantástico. Mãe, obrigado pela companhia. Espero fazer mais viagens contigo. Fiquei muito feliz de você ter embarcado comigo nessa. Mãe, eu amo você. E a você que acompanhou o canal todo esse ano de 2022, que me fez uma companhia. Eu te agradeço também. Te desejo um Feliz Natal e um excelente 2023. Até o ano que vem. Tchau, tchau, tchau.